Pra mim, Gatrash, por aí. Pavon. Bola com o pé direito, com curva. Afastou o Alan. A sobra com o Otávio tentou bater... Esse time do Galo é brincadeira, hein? Só vai voltar a ganhar contra o Vasco. Isso que dá raiva, mano. Não ganha de ninguém. Perdeu pro Vasco. Gerson, de primeira. Gabigol vai aparecer diante do goleiro. Gabigol protegeu a... Essa questão da perna direita do Gabigol é fera. Não é tão foda porque ele ganhou as coisas com a perna esquerda também, né? Pessoal manda pra fora. Esse gol é muito... É foda porque o Felipe Luiz contra o Paulinho na velocidade. Felipe Luiz sabe os atalhos, mas aí é... É compor. Ele vai pra cima. Já entrou na área, pode bater dali no... Bonito gol. Teve uma falta na origem do lance? Eu não vi esse jogo, tá? Só pra já não me perturbarem a paciência. Eu dormi. Tava dormindo. Outro coxa de Zanuno. Olha só, irmão. De verdade. Esse bagulho de sistema pra lá, sistema pra cá. É puramente uma batalha de bastidor, tá ligado? Obviamente que tem torcedor que de fato acredita que existe um plano maquiavélico... Pra um e pra outro. Mas a grande questão é que a arbitragem é muito lixo, mano. Tá ligado? Da mesma forma que esse gol aqui foi irregular... O gol do Arrasqueta de falta lá, o Arrasqueta pisou no cara, tá ligado? Os caras são ruins mesmo, mano. Ruim, ruim, ruim de verdade. E tem que profissionalizar esses caras, irmão. Porque eles não são nem profissionais, né? Tá ligado? Porra, amador. Amador total, tá ligado? Eu sei que tu gosta do amador. Mas amador é ruim. Aqui. Se tá na categoria amador, é amador, irmão. Agora, se tá na categoria profissional... Aí tu pode falar. Tem que entregar o máximo. Pô, que cena lixo. Exatamente. Pô, o cara foi consertar o encanamento e tá metendo. História merda. Pereira, Bruno Henrique, achou o Everton Ribeiro na frente da área. Ameaça a bater, levou pro pé bom, pé canhoto, bateu! Caralho, o Everton. O Hulk na bola pra bater de pé esquerdo, mandou na pequena área, soltou o goleiro. A sobra do Atlético. Zaratio, Pavon, bateu ali. Vitor Hugo carrega a bola. Tem mais gente na esquerda. Bruno Henrique, diante do goleiro, bateu. Everton defendeu! Eu vou ter defesa do Everton, tá? De sacoleta. Defendeu com o saco. Arrascaeta na bola. Correu, bateu. Tipo assim, golaço. Não dá pra tomar esse gol. Foda-se. O goleiro não pode tomar esse gol. Do lado dele. Tô errado? Mas foi um puta chute do caralho. Pô, que isso? Pô, tinha o espaço de um Casimiro. Entre o Everton e a trave, pô. Ou seja, muito espaço. Não, um Casimiro eu fui mal. Mas foi um espaço pequeno, pô. Pô, não... Pô. Pô, mas é difícil, hein? Não, uma porrada do caralho. Então, essa questão aqui da barreira, tá encobrindo, é foda, né? Porque o cara só sai quando ele ouve o pá na bola. Aí fodeu, tá ligado? Olha aí, ó. Já tava treinando já, ó. Já tava... Olha, pá. Olha a babaquice. Tá vendo? Tá vendo, mas... Você vê que cada mexida sai gente interessante do banco. Arrascaeta na frente. Wesley, diante do goleiro... Dá muita raiva. O sentimento é esse. Falei aqui... Deixei as palavras escaparem da minha boca. Mas é isso. Dá muita raiva, meu. Esse cara tem que ser vendido urgentemente. Essa semana ele compartilhou um vídeo meu no Instagram dele, tu viu? Falando do bolo dele. Vai receber processo, irmão. Cadeia. É cadeia nele. Um ano de cadeia. Pra aprender a não ficar usando a minha imagem. Vai preso nessa porra. Tem que tirar ele de circulação. Não dá, porra. Vamos parar esse crime. Ele começou no banco. Não começou no banco? Esse moleque é bom. Embora muitos torcedores do Flamengo não gostem dele. É porque eu me basei muito no Bronx. O Bronx é o torcedor médio do Flamengo. O Bronx é surreal. O Bronx chega e fala assim... Se o Wesley é um lixo de um jogador. Uma merda. Serve pra nada. Não sei o que, não sei o que lá. Aí ontem já era o melhor lateral do mundo. Mas se ganha... É, mas ele é isso, não é? Mas assim... 80%... Na verdade o torcedor é... Não é. Esquece. Tem jeito. Caralho, foi um bonito gol, mano. O Wesley... Mais uma vez funciona a genialidade de Arrascaeta. Agora na assistência. Pra deixar o Wesley diante do goleiro. E depois, irmão. O pau cantou no vexado. O Flamengo venceu. E a porrada já embrulhou. Depois eu vou botar aqui no canal do Jair. A gente vai ver isso daqui a pouco.